Chegamos! Estamos de volta! É isso aí! Olá! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, mais uma vez aula de matemática para você que é estudante da nossa rede de ensino das turmas de oitavo ano. Tudo bem por aí? Tudo bem por aqui? Tudo bem conosco? Vamos juntos! Sempre aprendendo, querendo aprender matemática do jeito mais simples, do jeito mais bacana que a gente conseguir fazer por aqui. Tá bom? Esse professor que está falando é o professor Iago Ramos, vem lá da escola municipal Faustino Dias Lima. No momento eu visto uma camisa cinza, sem estampas, por cima um jaleco branco, atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui de Feira. Tá bom? E o que é que a gente tem para aprender nessa aula? Bom, a gente ainda vai falar sobre cálculo de áreas, né? A gente já vem a algumas aulas fazendo isso, tá bom? E essa aula segue, né? Continuando ainda com esse tema, tá bom? Beleza? Bom, o que é que a gente está estudando? Acabamos de falar, né? Estamos falando aí, estudando no cálculo de área. É isso que nós estamos estudando. Mas, o que é que a gente já viu sobre essa coisa de calcular área, né? A gente já construiu aí uma trajetória e nessa trajetória a gente já viu o cálculo de área de retângulos, mas a gente só viu de retângulos, não. A gente viu também de paralelogramos. E, na verdade, tanto a área do retângulo como a área de um paralelogramo, a forma de calcular é a mesma. E, se a gente analisar direitinho, o próprio retângulo é um paralelogramo, né? É, ambos são quadriláteros, quatro lados. O retângulo é paralelogramo, porque tem dois pares de lados paralelos, tá bom? A gente já viu isso aí com um pouco mais de detalhe em aulas anteriores, certo? Bom, e o que é que a gente vai fazer nessa aula? Como nessa série de aulas de cálculo de áreas, a gente está vindo aí com a ideia de investigar, né? Ver como é que a gente chega naquela maneira de calcular a área daquele polígono. Então, aqui a gente vai fazer da mesma forma, porque investigar é uma excelente ferramenta quando a gente está aprendendo alguma coisa. Então, nessa aula, de novo, a gente continua com essa proposta investigativa, certo? Bom, e para a gente começar essa nossa investigação, eu vou precisar que você aí do outro lado tenha uma folha de papel em branco, pegue uma régua e um lápis e desenhe um retângulo, tá? Caso você não tenha aí uma régua por perto, você pode usar algo que funcione como uma régua, tá? Quem sabe a capa de um livro, a capa de um caderno, enfim. Mas desenha aí um retângulo bem bacana, um retângulo bem bonitinho, certo? Então, enquanto eu estou falando aqui, você já vai fazendo aí para ter esse retângulo construído aí por você, certo? Bom, depois do retângulo, você vai fazer o seguinte. Dentro dele, você vai construir um losango. Por isso que eu coloquei ali destacado em amarelo. Dentro do retângulo, você vai fazer um losango. Mas você vai fazer como? Mas antes de eu dizer como, eu preciso dizer o que é o losango, né? O losango, ele é o quadrilátero que tem todos os lados com a mesma medida. Talvez eu falando assim, você se lembre logo do quadrado. E não está errado, porque o quadrado, ele é um losango, tá? Mas nem todo losango pode ser quadrado. Por quê? Porque o quadrado, além dos quatro lados com a mesma medida, tem quatro ângulos de 90 graus dentro dele. E tem losango que esses ângulos não são 90 graus, tá bom? Mas o losango é o quadrilátero que tem quatro lados com a mesma medida. Quer ver onde a gente vê um losango? Na bandeira do Brasil, aquela partezinha amarela é o losango. Então, dentro desse retângulo que você fez, você vai fazer um losango. Só que você vai fazer dessa forma aqui, ó. Os vértices do losango vão tocar os lados do retângulo. Cada quinazinha do losango vai tocar o lado do retângulo. Então, vai ter uma quinazinha do losango tocando no lado de cima, uma quinazinha do losango tocando no lado de baixo, uma desse lado e uma desse lado. Só para você ter ideia, já que eu falei da bandeira do Brasil, é parecido com isso aqui, ó. O retângulo aqui, né? Aqui em verde na bandeira do Brasil, você vai fazer o seu retângulo. O losango aqui é o amarelo, tá? Só que na sua construção, essa pontazinha vai tocar esse lado de cima do retângulo. Essa pontazinha toca esse lado do retângulo. Essa outra pontazinha toca esse lado do retângulo. E essa pontazinha de baixo toca aqui o lado de baixo do retângulo. Tá bom? Então, só para você ter uma ideia de como é que a sua figura precisa ser construída. Tá bom? Beleza? Bom, estou te dando aí, estou falando aqui para te dar um tempinho para que você termine aí e finalize a sua construção. Tá bom? A gente chama isso de construção geométrica. Porque a gente está fazendo uso aí de elementos da geometria. Mas como é que fica essa construção mesmo? Fica a sua figura. Se você fez certinho, vai ficar parecida com essa aqui, ó. Essa aqui eu fiz. Tá bom? Fiz ali um retângulozinho meio amarronzado, né? Um marronzinho ali mais claro. E dentro dele eu joguei ali um losango lilás, né? Veja que as pontas do losango tocou os lados do retângulo, ó. Ponta de cima, aqui na direita, aqui embaixo e aqui na lateral, né? E o losango quatro lados com a mesma medida. Esse lado mede a mesma coisa que esse, mede a mesma coisa que esse e mede a mesma coisa que esse. Tá bom? Então, sua figura vai ficar próxima disso daí. Só que eu quero que você dê uma olhadinha a mais nessa figura, né? E use aí a sua memória fotográfica, olha só, pra registrar essa figura na sua mente. A gente vai usar ela aqui a aula inteira. Registra essa figura aí na sua mente. Tá bom? Beleza? Bom, e eu tenho uma pergunta muito curiosa pra essa figura. Olha de novo essa figura, olha aí. Olha a pergunta curiosa que eu vou fazer. Dessa figura que a gente acabou de ver, quantos retângulos é possível montar? Quantos retângulos com aquela figura que a gente fez dá pra gente montar? Bom, guarda essa pergunta, guarda. Em um outro momento ainda nessa aula, a gente vai voltar pra essa pergunta aqui. Essa pergunta vai ser muito útil pra gente entender uma coisa muito importante nessa aula, que é o objetivo da nossa aula. Guardou a pergunta? Beleza? Bacana? Prontinho. Vamos fazer assim. Até esse momento da aula, né? A gente vai analisar o quanto a gente entendeu, tá bom? Mas, tá contando ali um tempinho na tela, pra você pensar nessa pergunta, né? Então, pensa. Aquela figura, daquela figura tem que montar dois retângulos. Como é que dá pra fazer isso? Como é que dá pra fazer essa montagem desses dois... Aliás, eu falei dois, né? Mas será que é só dois? Pode ser mais, né? É quantos retângulos dá pra montar com essa figura? Bom, vai pensando aí nesse tempo e vai tentando, né? Com base na figura que você fez. Ok? Ok? Bom, prontinho. Se você já chegou a uma resposta, se você ainda não chegou, calma, né? Calma, que como eu disse, a gente volta ainda pra essa pergunta aqui. Ok? Aquele momento, agora sim. Aquele momento de a gente ver, até esse momento aqui, né? O quanto foi que a gente entendeu da aula? Entendeu pouco pra número um? Dois? Metade? Três a maioria? Quatro? Bastante, né? Sempre aquela escalazinha que a gente usa aqui na aula. Então, 30 segundinhos pra você pensar sobre isso. O quanto, até esse momento da aula, você entendeu. Pronto, pronto, prontinho, né? Bom, não fica triste se você disse, se você acha que é pouco ou metade, tá bom? Calma, que a gente só tá aqui ainda caminhando pra metade da aula. Ainda tem coisa pra ver e que vai ficar muito bem esclarecida. Eu garanto isso pra você. Certo? Então, vamos lá junto, né? O que é que eu quero fazer agora? Eu quero relembrar algo que a gente já estudou nessa parte de cálculo diária, certo? E sobre isso vai ter aqui, ó, uma afirmação incompleta. Eu quero que você tente completar essa afirmação e tente completar de maneira correta, né? Diz assim, o produto da medida do comprimento pela medida da altura determina o quê? O que é produto? Produto é resultado da multiplicação. Ou seja, o resultado da multiplicação da medida do comprimento pela medida da altura determina o quê? Olha só. Será que você lembrou? Então, isso a gente viu em uma aula muito recente. Ó, determina a área de um paralelogramo. Se você multiplica a medida do comprimento pela altura, isso dá o resultado da área do paralelogramo. Aí você pode ter pensado assim, professor, eu pensei no retângulo, porque se o retângulo eu pego o comprimento e multiplico pela altura, o resultado disso é a área. E tá certo, eu coloquei ali paralelogramo, porque paralelogramo de uma forma geral, o retângulo, ele é um paralelogramo. E por isso que o cálculo de área dele é o comprimento vezes a altura. Beleza? E por que que eu tô fazendo questão de a gente lembrar disso? Porque o que a gente vai fazer agora vai depender desse cálculo de área de retângulo. Vamos pensar no retângulo. Por que que eu tô pensando no retângulo? Por que que a gente vai pensar no retângulo? Lembra da pergunta que eu fiz com aquela figura lá? Quantos retângulos dá pra mudar? Então, ó, vou precisar aqui, agora, lembrar da forma de calcular a área de um retângulo. Por quê? Porque essa forma de calcular a área de retângulo vai nos ajudar a gente a fazer aqui a nossa investigação com mais profundidade. E essa investigação vai ter o objetivo, o nosso destino é chegar no cálculo de área de losangos. É isso que a gente quer aqui. Com tudo que a gente já veio pensando até aqui nessa aula, certo? Calcular a área de losango. A gente teve uma figura que tem o losango. Teve uma pergunta. Quantos retângulos dá pra fazer com aquela figura? Lembramos o cálculo de área de retângulos. Olha só. É a partir de tudo isso aqui que a gente vai conseguir fazer a nossa investigação e entender como é que se calcula a área de um losango, tá bom? Então, olha só. Tem uma situação aqui, eu quero que você analise comigo. Amigo, aquela figura que aparece ali é a figura que a gente construiu no início da aula, tá bom? Dentro de um retângulo, foi construído um losango, conforme está ali na nossa figura, aquele mesmo que eu trouxe lá no início da aula. E aí é dito o seguinte. A área encontrada para o losango, que é aquela parte lilás, foi a metade do produto entre a medida das suas diagonais. Isso que está sendo dito aqui é a forma de calcular a área de um losango. Mas por que que é assim? Por que que para calcular a área de um losango tem que ser metade do produto entre as medidas das diagonais e é aí que a gente vai investigar, certo? Lembrando, produto, resultado da multiplicação, tá? Ou seja, calcula a multiplicação entre as medidas das diagonais do losango, esse resultado, a metade. Isso aí é a área do losango, tá bom? Mas, falamos de retângulo, eu preciso lembrar como é que se calcula a área de retângulo, porque a figura toda aqui, do O ao P ao Q ao R, a figura toda aqui, inclusive com o losango lá dentro, é um retângulo. E tem até umas medidas ali, tá bom? Então, ali aparece uma R, que significa a área de retângulo, e uma L, que vai significar a área do losango. Tá bom? Bora entender isso aqui, bora investigar. Vem comigo, porque a gente vai fazer, a gente vai resolver isso que estava na tela, rascunhando, olha só, fazendo no papel, certo? Então, vamos lá. Bom, o que é que a gente tem de importante aqui para a gente destacar? A área do losango, aquele que está em lilás. A área dele vai ser metade do produto entre as medidas das suas diagonais. E o que são as diagonais do losango? São aqueles em vermelho que está ali, ó. Uma está na vertical, outra está na horizontal. Ali são as diagonais do losango, tá? E vai ter uma coisa interessante sobre essas diagonais, certo? Mas o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a figura ali e vai pensar no retângulo inteiro, tá? E vai calcular a área desse retângulo. Porque a gente tem ali as medidas desse retângulo. O comprimento, 6 cm, multiplicado pela altura, 4 cm. Isso é a forma que calcula a área do retângulo. Então, esse retângulo todo aí, ó, a figura toda, tá? Inclusive com o losango lá dentro. Então, é só fazer 6 vezes 4, como eu estou escrevendo ali. Depois, o cm vezes cm. 6 vezes 4, a gente já faz esse cálculo rapidinho. Isso vai ter um resultado aí, 24. E cm vezes cm, a gente já vem dizendo e entende por que é cm², tá bom? Agora é que a gente vai pensar na forma de calcular a área do losango, certo? Metade do produto das medidas das diagonais. Só que tem um negócio interessante da diagonal, ó. Essa diagonal deitada, se eu jogo aqui pra baixo, é o comprimento do retângulo. É a medida 6. Olha que coisa interessante, tá? E da mesma forma, se eu pensar na diagonal que está em pé, na vertical, né? Se eu pego essa diagonal e arrasto ela pro lado, vai dar a altura do retângulo. Então, a multiplicação das diagonais acaba sendo a multiplicação do comprimento pela altura do retângulo. Olha só ali, ó. Trazendo a diagonal aqui pro lado, vai dar a altura de 4 cm. Então, 6 vezes 4, né? A gente já fez esse cálculo. Isso aqui, até esse momento aí, se não colocar a parte da metade, é a área do retângulo. Só que tem que colocar a área da metade, porque ali tá dizendo, ó, metade. Eu até circulei, tá bom? E metade, a gente sabe que pra encontrar metade, é dividir por 2. Então, eu coloquei ali um dividido por 2. Tá bom? Essa parte toda que eu tô pintando já foi feita. Que foi os 24 cm². Então, é só a gente colocar ali 24 cm² dividido por 2. E aí, nessa divisão, é só fazer o 24 dividido por 2. Tá bom? Fazendo essa divisãozinha aí. Simples. Vai dar 12 cm². Então, a área do losango é 12 cm². Só que 12 cm², que é a área do losango, é a metade da área do retângulo. Mas por que que a área do losango está sendo metade da área do retângulo? E aí, agora, né, que a gente vai entender o seguinte. Isso que a gente acabou de fazer aqui serve para calcular a área de qualquer losango. em qualquer losango, a área vai ser calculada dessa forma. A área de um losango é metade, como a gente acabou de ver, da área do retângulo que o contém internamente, ou seja, um losango dentro de um retângulo, dessa forma como está na figura. pois dois retângulos menores semelhantes fazem surgir o retângulo maior. Olha o porquê. Chegamos aqui no resultado da investigação. Olha o porquê que a área do losango é metade da área do retângulo onde esse losango está dentro. porque do retângulo grande a gente faz fazer, a gente faz surgir dois retângulos menores e esses retângulos menores são semelhantes. Então, são dois retângulos menores iguaizinhos, idênticos, semelhantes, com as mesmas medidas que fazem surgir o retângulo maior. Então, cada um aqui, é metade, é metade do retângulo maior. Ou seja, é metade da área do retângulo maior. Certo? Mas, se a gente escrever uma formulazinha, uma expressãozinha para a área do losango, é essa aqui. Esse Dzão aqui, o D maior, o D maiúsculo, pronto. É a diagonal maior. Geralmente, a diagonal maior do losango é a que está deitada na horizontal. Multiplicado pela diagonal menor, que eu usei o D minúsculo, geralmente, é a que está em pé, na vertical. Depois disso, dividido por dois. Tá bom? E essas diagonais, se a gente joga ali a deitada para baixo, é o comprimento do retângulo, a que está aqui, joga aqui para o lado, é a altura do retângulo. A gente já fez isso. Tá bom? Mas, lembra dessa pergunta aqui? Quantos retângulos é possível montar com aquela figura? Aqui está a resposta. São dois retângulos menores. Tá bom? Ô, professor, perguntaram, mas como é que faz esses retângulos? Como é que dessa figura que está aí, eu vou fazer dois retângulos menores, iguaizinhos, semelhantes, com as mesmas medidas? É claro que eu não deixaria de mostrar isso para você. E vou mostrar isso para você aqui agora. Olha só que coisa bacana. Eu vou mexer naquela figura. Eu vou tirar coisas do lugar ali. Eu vou reorganizar coisas. E nessa reorganização vão aparecer ali dois retângulos menores, semelhantes. Olha só. Eu vou puxar essa parte aqui, essa parte marrom, e vou puxar aquela outra parte marrom. Olha só o que é que vai acontecer. Só que, além dessas duas, ainda tem mais duas. Eu vou colocar aqui junto, pertinho dessa daqui que eu já coloquei. Olha só. Pronto, pessoal. Eu já tenho aí um retângulo menor. Uma parte marrom. Olha. Só que aquela parte lilás que forma o losango, dá para fazer também um retângulozinho semelhante a esse que a gente acabou de fazer. Com as mesmas medidas que esse marromzinho que a gente acabou de fazer. Olha só. Eu vou puxar também ali a parte azul. Você vai entender. Olha só que bacana. Trazendo aqui a parte azul. e vou colocar em cima do marrom para você ver que são semelhantes. Tem as mesmas medidas. Olha só. Um fica em cima do outro certinho. Olha. Que bacana, gente. É por isso, pessoal, que a área do losango, que é essa parte azul, é metade da do retângulo maior. Porque surgem dois retângulos menores semelhantes. Cada um é metade do retângulo maior. então a área do losango, uma das metades é o losango, a área do losango é a metade. Por isso que aparece aquele dividido por dois. E as diagonais ali, maior e menor, vertical e horizontal, acabam sendo comprimento e altura do retângulo. Olha só que bacana. Vou puxar aqui para o lado para você ver as mesmas medidas. As mesmas medidas. Que coisa incrível, hein? bacana. Aí, ó. Os dois retângulos semelhantes. Não muda nada, né? Só mudei ali de cor porque aquela parte lilás é a parte do losango, né? Em algum momento aqui eu acho que eu falei azul, viu? Vai desculpando. Então vamos devolver aqui, ó. Vamos montar a figura de novo. Aquela figura que a gente tinha antes. Vamos montar de novo aqui, ó. para a gente ver. Ó, o losango era aquele retângulozinho. Era metade daquele retângulo maior. Pronto. Eu nem vou falar mais porque eu acho que eu estou falando as coisas repetidas vezes. Mas eu falo assim repetidas vezes só para que você de fato entenda. Tá bom? Então vamos devolver tudo aqui, ó. Voltou para a figura que era antes. Olha só que bacana. Prontinho. Voltando aqui, ó. Perfeito. Voltamos para a figura que era antes. A gente só fez reorganizar ali as coisas. Beleza? Gostou? Bacana, né? Mas eu quero praticar esse negócio de cálculo de losango. Cálculo de área de losango com você. Olha só. eu quero que você responda aí, tá? Faça esse cálculozinho, ó. Considere um losango com diagonais de medida 6 centímetros e 8 centímetros. As diagonais 6 centímetros vai ser a menor 8 centímetros vai ser a maior e aí com essas diagonais determine o valor da área desse losango. Tá bom? Lápis, caneta, papel até com a calculadora você faz esse cálculo muito rapidamente. Certo? E aí? Bora lá? Como é que calcula a área desse losango? Bora conferir? Ou você já fez aí? É bem rápido. Né? É bem rapidinho. Olha só. Eu vou te mostrar. Vamos lá. Vem comigo. Vamos junto. Não tem problema não. Bom, pra calcular a área do losango o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa das diagonais. A gente precisa das medidas das diagonais. e a gente já tem ali uma média de 6 e a outra média de 8. O que é que a gente faz com essas diagonais? A gente multiplica. Certo? Lembre-se que essas diagonais é o comprimento e a altura do retângulo que tem esse losango dentro. Então, o 6 ali é o D minúsculo que eu estou chamando de diagonal menor. O 8 é o D maiúsculo que vai ser a diagonal maior. Então, bora escrever isso aí na multiplicação. E depois de multiplicar, que eu estou escrevendo ali, 6 centímetros vezes, aliás, vamos botar tudo dentro de um parêntese só, 6 centímetros vezes 8 centímetros. Depois que a gente fizer essa multiplicação, a gente encontra a metade que é só dividir por 2. Tá bom? Bom, e aí, rapidinho, 6 vezes 8. Vamos lá. 6 vezes 8, 48. E a parte do centímetro vezes centímetro volta a ser, vai ser, centímetro quadrado. E aí, agora, galerinha, é só fazer o 48 dividido por 2. Tá bom? Fazendo essa divisãozinha aí do 48 por 2, rapidamente a gente encontra o resultado e esse resultado vai ser 24. Então, esse losango com as diagonais 6 centímetros e 8 centímetros, a sua área é 24 centímetros quadrados. Beleza? Bom, vamos avaliar. Aliás, você vai se avaliar como, deixo como sugestão, você escrever um pequeno comentáriozinho sobre o que você aprendeu nessa aula, tá bom? E aí, você tem isso anotado, você pode ler e ver você mesmo o que é que você aprendeu, tá? E pra escrever, você vai ter que ter lembranças dessa aula e essas lembranças vão te mostrar onde é que você teve mais dúvida ou menos dúvida. Beleza? Bom, eu espero que você tenha curtido, nós aqui curtimos bastante, mas a gente vai ficar por aqui, tá bom? Desde já até a próxima, não esquece, matemática não é problema, matemática é solução. Valeu, bye bye.